Boa noite, gente! Não ouvi direito não. Boa noite, gente! Boa noite! A verão melhorou. Prazer em mim estar aqui em mais uma sexta-feira. Segunda sexta-feira do verão. Agradecer a presença do pessoal do Olha Aqui.com. Sempre acompanhando a gente. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Casa cheia, mais uma vez. Sempre sucesso, né? Bitland, quatro anos de sucesso já. Hoje eu não tô podendo encostar muito a boca de nós, porque o choque eu. É, mas agora acontece. Vamos lá, vamos de som, velho. E aí, vamos de som, velho. Foi que vim pra valer Eu não paro de dançar Eu te amanhecer Como me afastar Eu só quero viver O momento é especial Já tudo vai acontecer Agora se vai cantar Quando eu chegar Como é que nem eu vou curtir O sol verão Quando o sol apagar Nada é mais forte pra mim É natural Eu agora já fui O sol pegava lá em casa Meio irmão, dois Na zona norte onde eu fui Hoje pensando eu vou curtir Se eu perderia eu aqui parado O momento é o passado Será o coração é acordado Como é que nem eu Tudo isso é passado Eu quero ver geral com a pausinha pra cima Bacando na palma da mão E cantando no refrão Só vocês, só vocês Tchau, tchau, tchau E cantando no refrão Não te amanhecer Eu nunca vou curtir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E cantando no refrão A CIDADE NO BRASIL 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 Ele está brisando o mar